Dizer que a polícia mata não é novidade. Dizer que a polícia mata pretos e pobres nas periferias, nas favelas, não é novidade. O que devemos perguntar é, por que a polícia mata? Quem é que está por trás da polícia? Não é uma resposta simples e não vamos desaurir-a neste vídeo. Pelo contrário, vamos apenas mostrar mais uma denúncia de crimes cometidos por policiais. Este talvez um dos mais brutais dos últimos tempos. Coloca-se um homem dentro de um camburão, joga-se uma bomba de gás lacrimogênio, acrescenta-se gás de pimenta e sufoca-se o trabalhador. A polícia é violenta porque o Estado é violento, mas não se resolve suprimir o Estado. O que nós temos que fazer, para além da espaciata, para além dos histórios nas redes sociais, é mudarmos o Estado. O Estado tem que estar sob o controle dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Estado não pode continuar se quisermos viver. Se nós, trabalhadores, nós pretos, pardos, negros, índios, temos que tomar o Estado sob o nosso controle. Não é possível que a gente continue toda semana lamentarmos, fazermos passear notas de repúdio. Não. A violência policial é a violência do Estado. Nós temos que controlar o Estado. Nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. A violência policial é uma tortura, um assassinato, uma grande covardia. A violência policial é uma covardia, federal covardia, federal covardia, federal covardia, federal covardia, federal covardia. A violência policial é uma tortura, federal covardia, 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 federal